Muito bem, vamos começar o nosso curso de Direito Tributário atualizadíssimo. Nesse curso nós vamos prepará-los para enfrentar qualquer concurso na área tributária. O curso pega toda a parte constitucional do Código Tributário Nacional, a parte legal, material do Direito Tributário, bem como a parte jurisprudencial, porque hoje é fundamental que você conheça essa parte jurisprudencial. Eu sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, então passei num concurso como agrônomo, depois que eu fui fazer Direito, me formar em Direito, exercei o Direito. Então eu sei exatamente quais são as dificuldades pelas quais vocês vão passar, porque passei por elas. Então o Direito Tributário vocês vão ver que vai ser feito de uma forma muito, vai ser dado de uma forma muito tranquila, didática, para que vocês entendam, mas com o aprofundamento necessário para que você esteja preparado. Depois da parte teórica, que nós vamos dividir em alguns módulos, vocês já vão conhecê-los, nós vamos fazer uma bateria de exercícios, que são questões semelhantes às que caem em concursos de diversas bancas, abaixo de cada questão a base legal e no final o gabarito, isso de cada módulo. Então, com a parte teórica relativa ao aspecto material do Direito Tributário, com relação ao aspecto jurisprudencial e com esses exercícios, só não passe em Direito Tributário se você não quiser. Ah, vou contra o Ariel Bob, não vou passar. Passa sem querer, não tem jeito. Ok? Quais são os módulos através dos quais nós vamos desenvolver o estudo do nosso Direito Tributário? Então, vamos lá para a tela. O nosso Direito Tributário, ele vai ser dividido nestes módulos que vocês estão vendo aqui. O primeiro módulo que diz respeito a tributos, vocês já vão entender o que quer dizer esses números de questões do lado. Nessa parte, nós vamos estudar as espécies tributárias, vamos estudar os impostos da competência privativa. Depois, a competência tributária, vamos estudar os tipos de competência tributária, as características da competência tributária, as limitações constitucionais ao exercício da competência tributária. Depois, entramos no livro, essa parte de tributos e competência tributária, voltando para mim, ela diz respeito à parte 1, ao livro 1 do Código Tributário Nacional, a parte 1 do CTN e a parte da Constituição Federal. Por outro lado, voltando para a tela, a parte do livro 2 diz respeito a esses outros módulos, legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. Portanto, vocês observem aí que nos últimos 20 anos eu venho acompanhando e o número de questões que caem nas diversas provas das diversas bancas, normalmente são esses que vocês estão vendo aqui. Normalmente, 13 questões sobre tributos, competência tributária, 25 questões, legislação tributária, 10, obrigação 17, crédito, 27% das questões e administração tributária, 8%. Se vocês observarem, só o título competência tributária e administração e crédito tributário dá mais da metade da prova. Aí voltando para o Bob, ah, Bob, então não vou estudar o restante, só vou estudar isso, lógico que não é para fazer isso. Tem que estudar o restante porque cada questão pode significar o passar ou não passar no concurso. Mas é importante que vocês tenham a noção de como cada conteúdo desse será cobrado. Legal? Muito bem, então este é o nosso curso de direito tributário que nós vamos desenvolver com toda jurisprudência atualizada, toda a parte material do direito tributário, seja a parte da Constituição como do Código Tributário Nacional, como algumas leis complementares sobre as quais nós vamos comentar, atualizadíssima. Legal? Vamos iniciar então o nosso módulo 1, que é tributos. Vamos lá para a tela. Nesse módulo 1, nós vamos estudar a definição de tributos e vamos conhecer as espécies tributárias. Entre elas, inclusive, vamos detalhar, voltando para o Barbinha, vamos detalhar os impostos da competência privativa. Os sete impostos da União, três dos Estados e Distrito Federal e três dos municípios. Vamos estudar fato gerador, base de cal, contra o PIT, ou seja, as normas gerais aplicáveis a esse imposto. Nós vamos estudar a legislação deles, isso não. Isso faz parte de uma matéria específica, que é a legislação tributária federal, se o concurso for para a Receita Federal, estadual, se for para a Receita Estadual, etc. E municipal, se for para a Receita Municipal. Muito bem, como esse curso pega todas as áreas, federal, estadual e municipal, nós vamos começar o nosso módulo de tributos com uma distinção fundamental. Com uma distinção fundamental. que é a seguinte, antes de nós estudarmos o que é exatamente um tributo, a gente precisa estabelecer uma diferença entre o tributo e a tarifa. Mas, Boba, por que isso, Boba? Nós precisamos conhecer essa diferença pelo seguinte, há uma certa confusão no início do curso, depois vocês vão dominar isso completamente, mas há uma certa confusão com relação ao que seria a diferença entre tributo e tarifa. Mas há um aspecto, uma visão que facilita muito o entendimento disso. Vamos lá para a tela. Observem nessa tela que nós temos, na parte de cima, o que é o ingresso público. Entre eles, os tributos. Que nós vamos ver se encaixam dentro desse contexto de ingresso público. Então, observem que nós temos uma só relação jurídica no ingresso público, entre eles, os tributos. Ou seja, o contribuinte pagando a fazenda pública. No entanto, na parte de baixo, quando se fala em tarifa ou preço público, nós temos duas relações jurídicas. Uma da concessionária para com o usuário e outra da concessionária para com o poder público. Portanto, são duas as relações jurídicas no caso da tarifa ou preço público. Então, voltando para mim, conta de luz, conta de gás, conta de telefone, você não paga o poder público, você não paga a fazenda pública, você paga uma concessionária ou permissionária do serviço público. Então, isso é tarifa ou preço público, passagem de ônibus, passagem de metrô, pedágio. Você não paga pedágio ou poder público, você paga uma concessionária ou permissionária do serviço público. Mesmo que essa concessionária ou permissionária tenha uma participação do poder público, mas não é a pessoa jurídica, União, Estado, Distrito Federal ou Município. Legal? Então, essa é uma diferença fundamental entre tributo, que é um tipo de ingresso público, e a tarifa ou preço público. Além disso, é importante que você conheça, já vamos entrar, quando eu falo no aspecto jurisprudencial, o que acontece? Os tribunais, principalmente a STF e a STJ, vêm tomando decisões com relação aos aspectos tributários, fundamentais dentro do estudo de direito tributário, porque muitas vezes, por incrível que pareça, divergentes do próprio texto legal ou constitucional. dêem uma interpretação própria. Porque, na verdade, o que o poder judiciário tem que fazer é legislar negativamente. O que é legislar negativamente? Julgar a inconstitucionalidade de uma lei, a STF, ou a ilegalidade de uma norma, no caso do STJ. Agora, não é legislar positivamente, criar normas. Isso é função do poder legislativo. Só que, no nosso país, o poder judiciário tem que criar legislado positivamente. Muitas vezes, vocês vão observar, a Constituição traz uma regra e o STF diz que não, que tem que ser interpretado de forma diferente. É, então é fundamental que a gente tenha esse arcabouço jurisprudencial. Ah, boba, então vou sair procurando jurisprudência em tudo que é lugar. Não, não precisa fazer isso. Tudo que você vai precisar saber sobre jurisprudência, você vai ter aqui. Legal? Bom, vamos lá começar com uma, que é a súmula 545. Vamos lá para a tela do STF. Preço de serviço público e taxa não se confundem, porque estas, as taxas, diferentemente daqueles dos preços de serviços públicos, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que instituiu. Essa é uma diferença fundamental, além dessa diferença visual que vocês têm aí, com relação à diferença entre o tributo, que é um tipo de ingresso público, e a tarifa ou preço público. Legal? Então, a súmula 545 já faz essa diferença. E é fundamental aqui a gente também estabelecer um detalhezinho, voltando para mim, qual é a diferença entre tarifa ou preço público? A maioria dos doutrinadores consideram que são sinônimos. Aqueles que consideram que há uma diferença, consideram que no caso da tarifa, a concessionária não tem participação do poder público, e no caso do preço público tem. Mas isso só para aqueles que consideram que haveria uma diferença nesse sentido. Ok? Bom, mas eu estou falando que os tributos se encaixam dentro do contexto de ingresso público. É verdade. Mas como? A gente precisa saber com detalhes como é que isso funciona. Vamos lá para a tela. Observe que nós temos o ingresso público. O ingresso público são todos aqueles valores que entram para os cofres públicos. São ingressos públicos. Eles podem ser uma primeira divisão, próprio ou de terceiros. Os empréstimos de terceiros, na verdade, eles são, os ingressos de terceiros, são os empréstimos. São aqueles valores que entram para os cofres públicos e terão que ser devolvidos. São os empréstimos. Agora, o ingresso público próprio, este não. Este entra para os cofres públicos e não tem que ser devolvido. Este pode ser originário ou derivado. Originário quando obtido da exploração do próprio patrimônio público. O governo tem, por exemplo, voltando para mim, o governo tem um galpão que está lá pertencente ao Estado e aprovada uma lei estadual permitindo que ele alugue, o Estado alugue aquele galpão. Então, este valor que o Estado vai receber, está explorando o seu próprio patrimônio, é o ingresso público próprio originário. Certo? Exploração do próprio patrimônio público. No entanto, voltando para a tela, existe o ingresso público próprio derivado, obtido da exploração do patrimônio privado, do nosso patrimônio. Por exemplo, reparações de guerra, que são valores que os países vencidos, pagaram os países vencedores da guerra, pela indenização dos prejuízos da guerra, foi o que levou a Alemanha de pós-guerra praticamente a quebrar. As penalidades. Você para um carro mal estacionado, voltando para mim, o guarda vai lhe aplicar uma multa, vai cobrar uma penalidade, explorando o seu próprio patrimônio a fim de puni-lo. E voltando para a tela, o mais importante de todos os ingressos públicos próprios derivados, que são os tributos. Então, os tributos, hoje nós temos, na verdade, cinco espécies tributárias. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais ou especiais. Cinco espécies tributárias com seus respectivos artigos, que nós vamos estudar com detalhe. Mas voltando para mim, é importante lembrar aqui o seguinte. O Código Tributário Nacional foi publicado em 1966 e ele adotava, adotou, adota até hoje, porque não foi modificado, a teoria tripartite. Então, se você pegar o artigo 5º do CTN, diz assim, são tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E não cito os empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais ou especiais também como tributos, mas, sem dúvida, nenhuma são. Essa já é uma posição definitiva na doutrina, na jurisprudência, não há qualquer dúvida com relação a isso. Mas vamos voltar lá para a tela, só para mostrar para vocês essa posição do Supremo Tribunal Federal, citando as diversas espécies tributárias, citando os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e especiais, são chamadas contribuições parafiscais ou especiais, e os empréstimos compulsórios. Portanto, não há qualquer dúvida de que são 5, hoje, as espécies tributárias. Maravilha. Voltando para mim. Então, minha gente, o que nós vamos fazer a partir de agora é estudar cada uma destas 5 espécies tributárias. Certo? Mas, antes, vamos estudar a definição de tributo, ver exatamente qual é essa definição de tributo, e depois, sim, vamos estudar cada uma destas espécies tributárias. Legal? Muito bem. Então, vamos lá com a definição importantíssima, essa definição, a partir dessa definição, é que a gente vai desenvolver todo o estudo do nosso direito tributário. Então, essa definição é importantíssima. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Importantíssima. A definição de tributo do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Essa definição, vocês vão ter que colocar, nós vamos dividi-la aqui em 6 partes, vocês vão colocar numa cartolina grande, colada na parede do quarto, despertador tocando de 3 em 3 horas, acorda, lê, volta e dormia durante 5 dias. Certo? Decorar o artigo 3º do Código Tributário Nacional, importantíssimo nesse desenvolvimento do estudo, do nosso direito tributário. Não é à toa que é o primeiro artigo sobre o qual nós vamos efetivamente conversar. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso artigo 3º na tela. O Código começa dizendo que o tributo é toda prestação pecuniária. é toda prestação pecuniária. Ora, o que significa isso? Prestação pecuniária. Voltando para mim. Pecuniária em dinheiro, grana. Então, por mais barato que seja um bem, o poder público não pode pegar originariamente um bem para quitar o tributo. Então, você vai dizer assim, ah, boa, mas o meu vizinho lá em casa estava devendo IPTU e a fazenda público municipal penhorou a casa e levou a leilão e quitou e fim de papo ele perdeu a casa. Sem dúvida que sim, não há nenhum problema nisso. No entanto, o poder público municipal não estava exigindo originariamente a casa dele como tributo. A prestação era pecuniária. Por ele não pagar, é que foi feito o arresto, a penhora, levado a leilão e o dinheiro arrecadado que está o tributo. Mas pegar originariamente um bem como tributo não pode porque a prestação tem que ser pecuniária, independente do valor do bem, muito barato, etc. Legal? Maravilha. Voltando para a tela. É lógico que a prestação tem que ser compulsória, obrigatória. Ora, voltando para mim, minha gente, se não fosse compulsória, obrigatória, ninguém pagaria. Imagina se o governador de um determinado estado publicasse uma lei que a partir do ano X pagaria IPVA aquele estado. Quem quisesse pagar IPVA, a arrecadação desse estado seria zero, sem dúvida nenhuma. Legal? Então o tributo tem que ser uma prestação compulsória, obrigatória. Voltando para a tela. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O que é isso? Ora, voltando para o Borbinha. Existem as chamadas unidades fiscais, por exemplo. A União tinha, antiga, o FIR. O estado de São Paulo tem o FESP, o estado de Minas Gerais tem o FEMIGO, o estado do Rio de Janeiro tem o FIRRJ, o PS. Cada um, cada estado chama de uma forma as unidades fiscais, municípios também. Isso não é moeda. Mas pode ser expressa moeda. Uma UFIR vale tanto, uma UFERJ vale tanto, uma UFINIT vale tanto, enfim, e por aí afora as unidades fiscais. Então é muito comum, por exemplo, o município determinar que o profissional autônomo paga três unidades fiscais por trimestre, como ISS. É um valor fixado em unidades fiscais. Não é moeda, mas pode ser convertido em moeda. Legal? Voltando para a tela. Esse detalhe é importantíssimo. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, que não se confunda com penalidade. Vamos lá, voltando para mim. Olha só. O tributo não se confunde com penalidade. Então imagine que uma indústria de papel, de transformação de celulose em papel, deixa derramar dejetos industriais no rio e polui a bacia toda de um rio. Certo? Será que o poder público pode cobrar um tributo dessa empresa por ter poluído a bacia? De jeito nenhum. Vai cobrar penalidade, multa o diabo que for, mas tributo não. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Não se confunde com penalidade. Certo? Cuidado! Nós vamos estudar lá para frente, mas eu já quero fazer um link. Que o fato gerador, criador da obrigação tributária, ele é interpretado abstraindo a validade unítica. Por exemplo, se o cara ganhou dinheiro através da exploração de uma atividade ilegal, ele vai ser tributado pelo imposto de renda. Não é que está se cobrando uma penalidade, está se cobrando um tributo porque o fato gerador é a aquisição de renda, seja ela de que modo for, legal ou ilegal. Então, cuidado com isso. O que o código diz no artigo terceiro é que tributo não é penalidade. Não se confunde com multa. Certo? Voltando para a tela. Instituída essa prestação por lei, sempre, sempre, sem exceção. Sem exceção. Tributo, minha gente, voltando para mim, é sempre instituído por lei. Sem exceção. Não há absolutamente nenhuma exceção. Certo? Depois, nós vamos estudar com o tempo, mas também, eu gosto de fazer buscando assim os links para vocês já irem se familiarizando com os detalhes. São quatro normas que podem instituir tributos. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada e medida provisória. Quatro normas. Certo? Mas todas, nós peço, são leis no sentido latocenso, estão no artigo 59 da Constituição Federal como normas do processo legislativo brasileiro. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada e medida provisória. Mas sempre através de lei. E, finalmente, há um detalhe importante antes de nós voltarmos para a definição. Existem dois tipos de ato administrativo. Quem já estudou direito administrativo sabe disso. Quem não estudou vai ficar sabendo. É o ato discricionário e o ato vinculado. O ato vinculado é aquele que a autoridade tem que fazer exatamente o que está na lei, sem analisar o mérito, sem analisar muito a questão. O ato discricionário, não. A autoridade usa o mérito, a discricionariedade dela. Vamos imaginar o seguinte, o que é um atentado ao pudor? Isso é uma coisa extremamente relativa. Imagine que o Papa vem realizar uma missa solene no Brasil, representantes do mundo inteiro, de vários países. Na hora da comunhão, sobra um casal no altar. Ele de sul, o galo de top léser, começam a se beijar, vão ser presos por atentado ao pudor. Agora você imagina essa mesma cena no baile vermelho e preto, no clube do Flamengo, no carnaval na cidade do Rio de Janeiro. É a cena mais pura que existe no mundo. Então, veja que o exercício do poder de polícia leva uma certa discricionariedade da autoridade. Se eu xingar a mãe de alguém aqui, essa pessoa, além de me bater, vai me processar. Certo? Agora, qual o juiz que vai processar alguém e puxar, xingar a mãe dele no campo de futebol? Enfim, ainda mais se for contra o Flamengo, porque todos os juízes roubam contra o Flamengo. Isso é normal. Por isso é que nós não somos campeões sempre. Certo? Mas então, minha gente, existe o ato discricionário, portanto, que a autoridade vai analisar o mérito, etc. E o ato vinculado, que ela tem que fazer exatamente o que está na lei e fim de pão. Ora, é óbvio, voltando para a tela, que a cobrança do tributo é feita mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Decidido que o tributo é devido, lançado o tributo, a cobrança é plenamente vinculada. Não pode, não interessa, o cara está quebrado, perdeu, perdeu a empresa dele, quebrou, a mulher o abandonou pelo melhor amigo, está quebrado, duro, falido, não interessa. A cobrança é ato administrativo plenamente vinculado. Voltando para mim, o fiscal não tem a discricionariedade de lançar ou não lançar, certo? A cobrança é ato plenamente vinculado. A não ser, evidentemente, a gente vai estudar, se houver uma lei concedendo isenção, concedendo remissão, concedendo anistia, isso a gente vai estudar depois com cálculo, certo? Mas, de qualquer maneira, ele estará vinculado à lei sempre. Maravilha. Muito bem, então, minha gente, esta são, esta é a definição de tributo do artigo 3º. Vamos só voltar lá para a tela. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória e moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esta é a definição de tributo do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Voltando para mim, a partir desta definição de tributo é que nós vamos desenvolver todo o estudo do nosso direito tributário. Dentro de cada momento do nosso desenrolar do direito tributário, nós vamos lembrar de uma dessas seis partes da definição de tributo, vai nos acompanhar durante todo esse estudo. Legal, importantíssima definição de tributo do artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, mas eu vou e eu quero lembrar alguns detalhes importantes com relação a isso. Primeiro, o fato que vocês já viram aqui, nós já vimos aqui, de não confundir a tarifa ou preço público com o tributo em si, na medida em que a tarifa ou preço público você não paga sequer o poder público e se uma concessionária ou permissionária. Saber esse detalhe fundamental que a cobrança do tributo é ato plenamente vinculado. Por pior que seja a situação do contribuinte, não há como você deixar de cobrar um tributo. A não ser que a lei dê uma remissão e isenção conforme nós vamos estudar aqui com calma. Certo? E um detalhe ainda fundamental, quando eu disse que não há exceção para instituição de tributo, se não através de lei, todo tributo só pode ser instituído através de lei, sem exceção, já falei lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Só para a gente já ir também, já ampliando um pouco a nossa visão do direito tributário, embora a gente vá estudar aqui todos os detalhes aprofundadamente. Cuidado que existem exceções para majoração de tributo. Ou seja, nós vamos estudar, existem algumas situações nas quais o tributo pode ser majorado, aumentado, sem a necessidade de uma lei. Isso nós vamos estudar, dispositivos constitucionais que permitem ao poder executivo, sem a formalidade de uma lei, alterar as alíquotas de vários impostos e alguns tributos, poucos, mas vários impostos, quatro impostos na verdade, que nós vamos conhecê-los. Então, muito cuidado com isso. Quando eu digo que não há exceção para o fato de ser instituído por lei, lembre-se que existem algumas exceções para majorar as alíquotas, aumentar as alíquotas. Mas para a instituição, nunca. Em hipótese alguma, o tributo pode ser instituído, se não através de lei. E só para finalizarmos, aquele aspecto fundamental, porque todo o nosso Código Tributário Nacional, ele é desenvolvido em função da teoria tripartite do seu artigo 5º, que só considera tributos como impostos, taxas e contribuições de melhoria. Certo? Então, nos moldes em que existem atualmente, o CTN não cita os empréstimos compulsórios, nos moldes em que existem atualmente, e nem as contribuições para fiscais especiais, porque não eram, à época, em 1966, considerados como tributos. Mas não há absolutamente nenhum questionamento, portanto, na sequência do nosso curso aqui, nós vamos estudar cada uma dessas cinco espécies tributárias. Vamos estudar o que é uma taxa, o que é um imposto, o que é uma contribuição de melhoria, o que são os empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais, só que com um detalhe, quando estudarmos impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós vamos ao Código Tributário Nacional, que traz normas gerais fundamentais, importantíssimas sobre essas três espécies tributárias. Quando estudarmos empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais ou especiais, não vamos nos utilizar do CTN, porque o CTN não traz nenhuma disposição com relação à forma atual que são cobrados os empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais, faz até uma referência aos empréstimos compulsórios, mas de uma forma como não são cobrados atualmente tais tributos, os empréstimos compulsórios. Certo? Muito bem. No próximo módulo, nós então entramos em cada uma das espécies tributárias. Vamos estudar todos os detalhes a respeito de taxas, de impostos, de contribuições de melhoria, dos empréstimos compulsórios e das contribuições para fiscais ou especiais. Até lá. Legenda Adriana Zanotto